Foi durante a solenidade de entrega das viaturas em Pato Branco. A reivindicação foi entregue ao chefe da Casa Civil, deputado Guto Silva. O documento está assinado por representantes de 20 entidades de Pato Branco, entre elas, clubes de Rotary e Conselho Municipal de Segurança. A proposta do documento que foi entregue é um presídio regional, nos moldes de um presídio que o pessoal possa trabalhar nele, como já tem no Paraná, para que se realmente atinja o objetivo que é a reeducação. Do jeito que está a nossa cadeia pública, não reeduca ninguém, o pessoal do DPEM não consegue fazer um trabalho muito bom e o pior de tudo é que está sendo prejudicial e a comunidade de Pato Branco que corre o risco de sofrer as consequências. Hoje a gente percebe que é uma situação emergencial já e uma preocupação muito grande da população padobranquense com essa situação da cadeia no centro da cidade. Então o Rotary não se furta de participar desses projetos para que se tenha um fim melhor para esse presídio do centro da cidade. Grande parte das cadeias do Paraná, Pato Branco e outras regiões estão com superlotação. Então isso mostra a deficiência do sistema carcerário. Então é preciso ampliar o regime fechado com as novas penitenciárias que vão ser abertas esse ano. E aqui em Pato Branco, na região de Pato Branco, nós estamos trabalhando em Vitorino para comportar uma unidade penitenciária para poder desafogar o sistema. E naturalmente, no segundo momento, é a questão da cadeia municipal no centro da cidade. Nós vamos pensar em deslocar, mas seria uma segunda etapa após a conclusão de um penitenciário de regime fechado na região. Para resolver o problema carcerário do sudoeste do Paraná, nós precisamos de novos presídios em sistema fechado, se não sobrecarrega as cadeias. É isso que nós vamos tentar elaborar e progressivamente poder reduzir nessa pressão, especificamente de Pato Branco, que está no centro da cidade.